A lateral aqui amassada, a gente vai dar uma olhada aqui como a gente vai fazer aqui por dentro Tem esse aqui na esquina, fica descascado, vê o que vai conseguir fazer aqui, tem esse aqui na lateral dela E também o que vai conseguir, eu não vi, também tem descascado aqui Tem aquele alongador aqui dela, certo? Ele é todo de presilha e tem os parafusos aqui do lado, você solta os parafusos, certo? E vem puxando ela devagarinho, tipo de um pau mais ou menos Você puxa aqui, você coloca a mão pra cá, depois vem, certo? Eu vim, aqui eu vim e fiz um acesso aqui, por que eu fiz um acesso aqui? A ferramenta que eu estava usando é uma ferramenta de paralama, certo? Ferramenta de paralama O que que acontece? Ela vem aqui, olha lá Ela chega lá, certo? Só que aí, a distância dela fica muita Se eu ficar aqui, olha a distância da... olha a diferença Aí na hora que eu vou forçar, ela pega aqui no pneu, entendeu? Ela me limita Eu fiz um acesso aqui, aí eu enfio ela aqui dentro Olha você vê a diferença, olha a distância Entendeu? E depois eu cruzei a lâmpada Tirei a lanterna, certo? Lanterna é dois parafusos, um aqui e outro aqui Aqui e aqui é um pino Aí você vem com a chave de plástico Encaixa aqui e faz uma forcinha assim Certo? Aí ele sai Aí eu limpo e fiz um acesso aqui também Coloco a arte aqui, olha Ela já vai ali, beleza Aí deu para fazer Tranquilo A ferramenta usada Foi essas aqui, olha Essa Essa aqui Que é a arte de meia Essa arte de meia menor E essa aqui para acabamento Acabamento eu dei com essa aqui Beleza? Tá aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL